Não é uma miragem, três vídeos da semana e gabob por dois domingos consecutivos, amém, irmão? Gabob che... Agora, se aguenta, hein, que esse vai ser o grito de guerra do gabob, hein? Muito bom, nossa! Gabob che pandô... Para com essa p***! Beleza. Bora provar novidades... Não, deixa eu falar. Galera, vamos provar doces muito loucos, tá? Então, o que vocês vão ver por aqui hoje? Sabores diferentões de Stacks, umas balas muito loucas, sem zoeira, mano. Um chocolate de outro mundo. E bebidas de outro planeta. Esse vídeo promete, vamos lá. Bom, vamos começar com as batatas, Stacks, né? É Stacks Elas, caramba. Opa! A gente é burro, né? Vem, Zé Tio Deus. Agora sim, vamos começar? Alguma delas tem algo a dizer. Tem? Não sei qual delas, a gente vai descobrir. O que? O que que você fez? Não sei. Você quebrou tudo, né? Aham! Por quê? Sabe o que aconteceu? Lembra quando você estava em Vargen que eu perguntei para você, onde está os chicletes e tal? Aham. E você falou que jogou fora? Eu estava na dispensa procurando aqueles chicletinhos de carbão. Quem assistiu o último vídeo? E aí eu estava, tipo assim, na sede para comer. Eu perguntei para o Bob, cadê? Não achava, não achava. E ele falou que tinha jogado fora. Agora, a batata estava na minha frente, eu precisava descontar em água. Você arregaçou a batata. Eu chacoalhei para quebrar, porque eu queria esmurrar alguém, cara. Caramba, linda. Eu estava com muita vontade. Mas, galera, olha essa aqui doideira. Ela estava muito na vontade de comer o chiclete. Ou seja, ela guardou esse chiclete. Gente, sabe onde ela guardou? Aham. Num saco de lixo. Não, aí não é. Não é no saco de lixo. Era no saco de lixo daqui da gravação, que sobrou um monte de pedaço de coisa e você tacou tudo no mesmo saco. Não. Era, era. Mas tinha um monte de comida lá que não era lixo. Eu peguei só a embalagem fechada. Enfim, galera. Nossa, que depressão. Beleza. Até hoje não perdoei, tá? Vamos começar? Vamos por essa daqui, ó. Estaques de queijo. Estaques lais de queijo. Eu nem lembro qual que eu arregacei. Estaques lais de queijo. Não foi essa. Estaques lais. Eu gosto muito da estaques, sabe por quê? Porque ela é grossa. Eu gosto da estaques, sabe por quê? Porque com certeza faz mais mal, tá ligado? Nossa. Porque ela vem muito pó. Sério. É muito pó. Sério. Você alimenta. Meu Deus, amor. Ai, que dia nisso. Nossa, gente. Sério. House of Dragon, hein? Vamos assistir. Comer isso aqui. Vamos. Vamos esperar uma semana para comer. O queijinho no final, no fundo, né? É cheddar. Esse é perfeito. Esse é perfeito. Sem zoeira. Deve ser cheddar, né? É um queijo mais temperado, ó. Não é cheddar não, senão seria laranja, né? Nossa, mas é muito bom. Muito bom. Nota 10. Bob não vai comer porque ele quer comer as outras, né? Está se guardando, né? Sim, está me guardando. Isso, eu escolhi esperar. É. Vamos para essa aqui, que é a mais sem graça, amor? Vamos. Sal e vinagre? Vai. Sal e vinagre padrão, né? Eu acho que as batatas já tem desse sabor, né? Sal e vinagre, né? Tem gente que bota vinagre na pipoca, nunca vou perdoar. Mas, ó, deixa eu te falar. Sal e vinagre, o que você pensa? Coisa azeda, né? Azedinho. Salgadinho. Eu gosto. Nossa. Nossa, o cheirão de vinagre. Nossa, o cheirão é muito forte, não. Nossa, o cheirão é muito fundo. Bem branquinha, né? Não tem muito pozinho essa, não dá nem para ver. Amor. Destaques não tem para ninguém. Nossa. Isso me lembra o começo do nosso namoro. Gente, quando a gente começou a namorar... De viver a base, né? Por 11 anos atrás. Poxa, quanto tempo. Quanto tempo, hein? Queria me buscar na minha casa, né? A gente passava no mini extra, pegava um pacote de bis e estacos. Nossa, isso... Era mais final de semana. A gente perdeu quantos anos da vida aí nessa brincadeira? Você zoeira? Era todo final de semana um pacote de bis e estacos. E era só que a gente comia, porque você não me dava comida, né? Você não pedia. Não, eu estava na sua casa. Amor, é que quando você é jovem, você não come. Não existe almoço e janta, entendeu? Eu nunca vou esquecer. Eu voltava para casa passando mal, porque ele não me dava comida. Eu não mereço isso. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Péssimo anfitrião. Entre essas duas, eu gostei mais da de queijo. Sim, a de queijo tem mais sabor. Essa aqui é uma batatinha mais clássica. Parece realmente que eu peguei uma batata clássica, Ruffles, o Stacks, e meti um salzinho com vinagre. É, o vinagrinho. O azedo do vinagre é muito, muito bem feito. Sim, é bem tranquilinho. Vamos aqui, ó, Buffalo Wings, irmão. With ranch, né? Essa coxinha aqui, ó, de frango, eu acho. Se não for, esse é o gabob, né? Coxa de frango, verdade. Buffalo Wings. Um, dois, três, um. Buffalo Wings deve ser uma expressão, tá ligado? Nossa. Nossa, bem vermelhinho. E essa daqui, ela é apimentada, hein, Bob? Bob. Estranho eu te chamar assim, né? Olha o rasgo vermelho, hein? Que em casa, gente, eu não chamo ele de Bob. Eu chamo ele de amor, de Gustavo. Bob é só pra vocês. É. Nossa! Muito bem feito. Parece que eu tô comendo aquela coxinha do Outback, amor. Verdade. Que é apimentada. Gosto do, do, da... Como chama aquele negócio? Empanado. Gosto do empano do negócio, tá ligado? Gente, sabe quando você tá comendo franguinho, tem só um carocinho que sai um pouquinho, ó? E ele é super crocante. A casquinha empanada. Uhum. Gente, tô chocada. Nossa. O gosto é muito igual. E é bem apimentadinho no fundo, mas não é tanto. Uhum. Super comível. Cara, muito bom, galera. Muito bom. Se você ficou com vontade de alguma dessas, já vou indicar. Você compra lá no Riquidoces com desconto, com cupom Gabob, né? Só no site, né? No site? Na loja física, não. Na loja não tem desconto, mas eu recomendo isso aí na loja. Inclusive, meu avô e minha avó me mandaram um áudio hoje tão fofo. Não, vou ter que dar play pra vocês. É o momento hashtag fofura, tá? Não, olha que fofo. Vocês acham que eu não vou mandar uma batatinha pra eles? Atenção pra fungada, né? De começar um áudio. Aqui, ó. Oi, Gabriela. Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Escuta aqui, eu tô ligando pra você, porque a avó viu um comercial seu aqui no YouTube, aquele negócio de sabores estranhos de pé de galinha, que é esse biscoito. Você e o Bob já nos experimentando lá, experimentando sabores estranhos. E ela viu o pé de galinha. Ela disse que eu me apaixonava com o pé de galinha. E ela quer saber se é bom mesmo. Se for, ela vai comprar pra experimentar. Tá bom, bicho? Esse é massa. É a avó que perguntou isso, viu? Ai, eles são muito perfeitos. Tem o starter pack do avô, né? Tem o comercial, tô te ligando. É verdade. Verdade. Te vi no comercial aqui do biscoito. Comercial, que é um vídeo. Tadinho. Doideira, né? Biscoito, que é um salgadinho, né? Ele se chama de Gabriela. É a licença poética do senhor, né? É, eles podem tudo. Sim, então a gente vai mandar lá um salgadinho de pé de galinha. Vamos mandar. Minha vó ama pé de galinha. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse aqui eu deixei por último, pré-aprimentado, vai estragar o paladar, né? Eu acho que é esse que eu destruí, hein? Porque nenhum deles só foi destruído. Extra Flaming Hot. Esse é só de pimenta? Apenas pimenta, né? Pra quem gosta de sofrer. Ô, amor, é esse mesmo. Como que tá aí? O que é? Olha isso. Olha aqui, ó, mano. Será que eu destruí a batata? Parece um entulho de obra, mano. Eu acho que eu tava com um pouco de raiva só. Nossa, é lindo. Não mexa com a comida de uma mulher na TPM. É, mas você deixou no lixo, né? Mano. Vamos lá. Nossa, esse vai arregaçar. Mano. Olha isso aqui. Tô até com medo, amor. Nossa. Vai, um, dois, três e... Nem gosto tem, é só pimenta. Não ardeu nada até agora. Ainda não veio. É. Já veio. Né? Agora tá vindo. Uhum. É muito pó. Nossa. É. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Dá pra garganta que incomoda. Bom, pra mim, a melhor de todas é a de queijo. Em segundo lugar, a de frango. Em terceiro, a de vinagre. E eu nem colocaria em quarto aquela, porque eu não compraria aquela. Aham, pegou na garganta legal. Tá bem? Realmente, nossa. Ô, stacks é de qualidade, né, mano? Eu vou falar. Nunca comi uma stacks ruim, cara. Também não. Ou já que se a gente comeu, tá no canal, né? Que a gente comeu no stacks. Mas todas aqui, ó. Parabéns aí, mano. Salta de pretzel. Peanut butter, né? Então vamos lá. Isso aqui é tipo um chocolatinho, galera. Então, ó. Parece bem legal, né? Dentro aqui. Uhum. Vamos lá. É da marca Chogoten, né? Specials. É alemão, né? Vou até dar uma penteada na minha frente, porque eu não paro de olhar, porque ela tá cagada. Nossa, ó. Ele vem, galera. É em chocolatinhos, ó. Eu gosto de coisinha assim. Sabe o que lembra isso aqui, amor? Uhum. Isso aqui, galera? Sabe o que lembra? Aqueles vídeos de arrumação de gringo, que o cara tem um potão, aí ele tem uma geladeira, aí ele guarda 500 refri. É. E pega um potão e foi um monte de chocolatinho assim, é tudo unitário, né? Mas é um desperdício do caramba de embalagem, né, mano? Sim, eu acho. Cada embalagemzinho. Americano é americano, né? Eu não sou... Você não é americano. Eu não sou o puxa-saco de americano. Sim. Será que tá estragado, gente? Não, pô. Nossa, tá estranha a cor. Não, não. Só tá derretidinho, ó. Sabe um cheiro, um gosto, amor, que eu nunca esqueci? Quem tava no canal essa época, quando a gente provou um negócio do Harry Potter, acho que foi a varinha, a gente falou que tava com o gosto do Dumbledore. Nunca esqueci. Tava um gosto de pó, né? É, tava um gosto muito... Sim. De guardado. Sim, isso aí lá em Osasco, né? Sim, nunca esqueci. E dependendo do chocolate, me lembra isso. Esse cheiro tá me lembrando o gosto do Dumbledore. O gosto da varinha, né? Hum, sai fora. Não fui eu que falei, hein? Foi você que pensou. Eu não pensei em nada. Vai, vamos lá. Hum, ó. Lembra mesmo. O gosto do Dumbledore. Ah, peraí. Só que tá gostoso. É, mais ou menos. O chocolate de fora tá com gosto de velho. Mesmo assim, eu achei bem gostoso, mano. É. É que você não é fã muito de chocolate assim, tipo, você gosta do clássico. O chocolate ao leite bom. Então, isso significa que se eu gosto de um chocolate, ele é muito bom e vocês podem confiar na minha opinião, porque vocês não vão se arrepender. Esse aqui, ó, doceiro, vai gostar. Mano, um chocolatinho assim pra pegar. Formiguinha, né? Aquela formiguinha. Eu comeria tudo isso em uma tacada só. Formiguinha de matar com pedrinha, né? Se você é uma formiguinha, aquela chata de cozinha... E um videozinho do YouTube mataria isso aqui, tá? Às vezes eu fico vendo esses vídeos dos gringos guardando, tipo, coquinha na geladeira, sabe? Dez latinhas. Eu falo, isso aí não duraria, sabe, uma semana aqui em casa. Comigo duraria o ano inteiro, porque eu não ia tomar. Sim, você ia ter essa percepção. Eu ia pegar uma coquinha de manhã, aí já, depois do almoço, coquinha. Coquinha. Acho que dura dois dias, sem zoeira. Ou, fala, os americanos se alimentam mal demais. Sim. Nossa, tipo, eles se orgulham de encher a geladeira de refrigerante, de uma porrada de porra. Não, e lá fala bem de coisa gigantesca, né? Eu vou comprar a coca, é a coca de 4 litros, tá ligado? Sim. É legal você comer, né? Uma coisa ou outra. Eu acho que é de vez em quando, né? De vez em quando, né? É, ué. Ah, agora eu quero um tomar. Isso aqui é de melancia, amor. É de melancia. Melancia, amor. Melancia. Ó, Fanta, né? Ó, pra você ver. É uma Fanta? Nem tá escrito em português, mas você sabe o que é Fanta. Sim, identidade visual, né? Não mudou, mas parece que tem que atrás, ó. Já limpei, já lavei. Quer que eu abro? Eu abro. Não consegui sentir o cheiro da melancia. Acho que eu nunca... Não, tem o cheirinho de gás. A gente já tomou refri de melancia? Melancia, acho que não, hein? Já, acho que já. Vamos lá, Fantinha, né? Ó. Se eu tomasse refrigerante, assim... Mano, esse eu colocaria vários dessa no meu frigobarzinho. Amor, é bom e olha que nem tá tão gelado. É bem bom, cara. É verdade, tá fresco só e é gostoso. Imagina gelado. Com gelo, assim, nossa. Sabe pra quê que é bom? Deixa eu fazer uma fique aqui, ó. Tá numa festa, né? Aí vocês estão meio bêbados, assim. Aí já tá com a boca refrescante. Aí você toma um desse, você e seu par e se bebe. Você e seu par. Você e seu par, seja ele quem for. Beleza. Ele ou ela, tá bom. Deixa eu falar um negócio. Se fosse zero, as marcas não tão fazendo coisa zero com sabores. É só a clássica, né? É. Então, assim, falta isso. Eu acho que o futuro dos refrigerantes é tudo zero, sabia? Mas acho que... É. Seria legal. As marcas, eu acho que tão trocando isso. Antes era a lata do zero, era... Mano, é zero. Sem açúcar. É um negócio agressivo. Agora é quase idêntica. Sim. Ah, normal. Eu acho que isso tá fazendo uma transição gradual, né? A Coca-Cola, se você não observar direito, você pega errado. Sim. Entendeu? É porque, mano, a Coca Zero e a original é igual, cara. Mas isso é agora, porque eu lembro que antigamente não era. Sim, não era. Era um gosto muito bom. E eu já gostava, mas tipo, a zero pra mim, mano, porra, não tem caloria, mano. Vamos lá, galera. Duas balinhas aqui, ó. Pegamos duas balinhas aqui. Então, a gente pegou aqui a Camobins da Jelly Belly. Jelly Belly. Que é uma bala camuflada, né? Dá pra perceber aqui, ó. Camoblin. E Skittles do dragão, que você acha que é japonês, mas vem da China. Isso. Mas é o dragão chinês, né? Ah, tá. Verdade. Então, vamos abrir as duas aí, pra se divertir, né? O que que é isso aqui? Freedom is free. Eu acho que nossos seguidores se deliciam com a nossa burrice. É. Eles falam, nossa, como eles são burros, eu sou tão inteligente. Eles se sentem inteligentes, né? Aham. Ó, gente, sabor frutado, hein? Skittles é bom, né? É, beleza. Aumentários precisos. Rosa. Acho que é até igual o Skittles, né? Tem um muito bom de maracujá e melão. Nossa, jogou Skittles fora também. Nunca vou te perdoar. Muito bom. Ó, Skittles é Skittles, galera. Não tem segredo, é igual. Agora, essa camobins vem feijões mesmo aqui, ó, galera. É belly jelly. E é o quê? Sem jolzinhos. Não sei, mano. Vamos comer. O legal do belly jelly, gente, pra quem não sabe, é que eles têm balinhas temáticas. Tem balinha com gosto de arroto, meia suja. Sim, tem essas coisinhas, mas tem as normais também. É, isso aqui é tudo, né? Vamos, vamos. Será que tem gosto de soldado? Vamos. No pé do soldado, é. Ó, verdinho, verdinho. clara. Bom. Gosto de maçã verde. Vamos ver, essa é marrom. É, é um quadrãozinho. Chocolate. É legal, né? Você descobriu os sabores? Vamos lá, amarelinha. Ruim. Nossa. Maçã. Não. Pera. Pera. Eu só achei que era, tipo, uma bota. Bom, hein, bom. Gostei no final. Mas é muito igual? Uhum. É bem parecido com o piqueiro mesmo. Mas tem vários outros sabores. Vamos lá. Tem o preto. Ah, tá. Preto. Aqui, ó, preto. Tá, ó. Um, três e... Meio alecrim. É gosto de alguma mata. Parece que tem aqui atrás. Mata atlântica, né? Licorice. É, tipo... Coisa conhecida, não é? É. É algum mato, tipo alecrim. Mato, mato? É sim, amor. Licorice. Deve ser licorice. Ai, gente. O que ele tá fazendo isso? O Bob tá falando na língua do lixo. Eu não sei nem o que eu ia falar. Vamos provar o... Ó, tem esse aqui manchado. Malhadinho. Ó, bom, hein? Toast marshmallow. Tic-tac, não tem gosto de tic-tac? Tem. O gosto do começo do tic-tac. Bom, mãe. Fazendo quando eu como tic-tac, né, Mata? Olha, não é qualquer coisa boa, né? Não é... Quer brincar? Né? É. Tipo assim, que coisa de bolinha, né? Mas essa preta aqui, hein? Não dou a minha boca. Eu não sei o gosto. É, é um gosto muito característico de jujuba. Vamos agora pra o que eu tô mais curioso, mano. Por simponga, né? É, por simponga. Biscoito sabor laranja. Ah, vai cagar, né? Achei que... Nossa. Tem um negócio aí. Esse, calma. Esse eu tenho que ver a validade, hein? Mas vamos, né? Ó, galera, como que vem? Vem palitinhos, tá vendo? Tipo biscuit, né? Biscoito. Tipo biscoito. E um molhinho. É tipo, mano, tem a consistência, cara. De cheddar. Cheddar, isso. Calma. Antes de você comer, eu quero achar validade. Eu não quero ninguém passando mal aqui. Ó, foi feito no dia 15 de agosto de 2023. Então, ele vale 12 meses. Tá valendo ainda. Ó, tem um cheirinho de laranja cítrica. Tá ligado? Cheira. Sim, de bolo de laranja. É. Gostoso. Vai, um, dois, três e... Ó, tem uns personagens aqui, ó. Bonitinho. É um biscoito. Bem gostosinho, viu? É um biscoito neutro. Meio salgadinho. Mas é bem gostoso isso aqui, hein? Eu gostei. E a calda de laranja tá gostosa. Cara, é um suquinho de laranja, galera. Suquinho de laranja, ó. Gosto de bolo de laranja. Total. Você faz um cotonetinho, né? Parece ser... Gostei. Hum, não dava nada, hein? Achei gostosinho. Pra dar pro seu filho brincar. Uhum. Me dê, babá. Galera, olha a nossa plaquinha de um milhão de inscritos. A gente não mostrou ainda, né? A gente só falou. Mas chegou, finalmente, ó. Linda, né? Bonita, né? Quando a gente completar 10 milhões, vai ser de diamante. Vai. Vai ser daqui uns 50 anos, mais ou menos, né? Quem vai pegar essa plaquinha, provavelmente vai ser nosso neto, né? A próxima geração. É isso, meu povo. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a hashtag EuSouGuerreira. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!